Bora continuar? Vamos para esse grupo que eu chamei de grupo que tem as protagonistas e que as histórias são sobre solidão feminina. Vocês vão ver que alguns dos contos eu já tinha colocado lá no grupo da especulação imobiliária. Essa divisão dos contos em grupos eu faço muito em função de como dividir os assuntos para os artigos que eu vou construir ao longo da pesquisa. A gente fazendo uma pesquisa com um livro de contos, que são 20, no caso desse são 21, igual quando eu já estava no mestrado que trabalhei com os contos do Joyce, que são 15, a gente tem que pensar numa estratégia de como abordar esses contos. Às vezes fica difícil tu fazer um artigo falando sobre 20 contos, acaba não entrando muito na análise de nenhum. Então, dividindo assim por uma temática comum, fica mais fácil para eu abordar, para eu atacar nesses artigos. Esse grupo aqui é o grupo ao qual eu mais me detive até agora na pesquisa. Eu escrevi artigos sobre o A Noiva e um outro conto que me interessa bastante é o Jardim de Rosas, o The Rose Garden, que é o conto que a gente vai ver agora alguns fragmentos, e que também é o conto que dá título ao livro. Quer dizer, o editor achou que ele é bem importante. Ele é de 1959, os outros dois que a gente comentou até agora eram de 53. Ele aborda a solidão feminina, a questão da solidão feminina. Ele também traz uma protagonista que está na casa dos 40 anos. É mais uma vez uma protagonista deslocada do padrão de beleza da sociedade, que a sociedade dá como ideal. Essa protagonista, que é a Rose, ela é feia, torta e até monstruosa. É assim que ela se vê, é assim que o narrador vai descrever essa protagonista. Outra característica comum com outros contos é um casamento sem afeto. É um casal que fica junto a partir de um acontecimento totalmente vazio de sentimentos. É uma união abrupta. Esse conto também traz uma característica do... Que está no grupo de contos da especulação imobiliária, que é a questão da instabilidade. É uma vida de instabilidade. Lá nos contos da especulação imobiliária, A instabilidade era em relação a perder o lar a qualquer momento. Ter que ver outro lugar para morar. E aqui são mortes repentinas. Mortes abruptas. É muito importante nesse conto a questão da casa da protagonista. Onde ela mora desde a bebezinho. E vai viver até o final do conto, quando já é adulta e tem ela própria, os seus filhos. Essa casa em que a protagonista mora, na verdade, são duas casas que foram aglutinadas. E com isso resultou em uma única casa que é desnivelada. Tem um lado mais para cima, um lado mais para baixo. O ponto em comum dessas duas casas é a escada, que ficou no meio. Que serve para os dois lados da casa. Só que a escada, ela foi aproveitada parte da escada de uma casa e parte da escada da outra. Então, os degraus não combinam. É uma escada totalmente desnivelada e perigosa. E não é a única, não é o único objeto desnivelado e perigoso do conto. O pente que a protagonista usa também. Ele é... Vocês lembram daqueles pentes de plástico que até a metade os dentes tinham espaço? E da metade para o final era um espaço menor? Eram dentinhos fininhos? Pois o pente da protagonista é assim. E ele está quebrado no meio. Quer dizer... Assim como a casa, ele está quebrado. E assim como a própria protagonista, está quebrada. Mas o que acontece com o pente? Ela usa o lado do dente grosso e deu o lado do dente fino para o marido. A própria protagonista está quebrada e parece ser o resultado da junção de duas peças que não combinam. Porque esse pente que está quebrado, se a gente for tentar juntar as duas partes, vai ficar colado, vai ficar faltando, vai ficar desencaixado. Parece que tudo nesse conto está quebrado, colado de qualquer jeito. A protagonista também parece que ela é torta, nesse sentido. Ela tem uma perna maior que a outra, por isso ela manca. A coluna dela está desnivelada. Parece que, de certa forma, a escada que junta esses dois lados da casa combina muito com a coluna da protagonista. Que é toda torta, toda desnivelada e faz com que ela caminhe mancando. E faz com que ela haja de forma estranha. E esse estranho é lido como monstruoso. Quer dizer, é mais uma vez um conto em que o diferente está deslocado. Está empurrado para o canto. Não tem espaço nessa sociedade para o que é diferente, para o que não está no padrão de beleza. Quando a gente junta a protagonista e o marido, quando a gente olha para os dois juntos, eles também não combinam. Eles também são partes desniveladas. Ela é muito forte. Ela parece feita de madeira. Tem uma parte que vai dizer que as pernas dela parecem que são feitas de madeira. Já o marido, o Dom, tem uma composição óssea frágil. Ele vivia com medo de bater a cabeça e quebrar a cabeça. Porque ele acreditava que esse osso que protege o crânio dele era muito frágil. E ele é medroso. Enquanto ela, sendo feia, tendo sido a criança monstro, ela teve que crescer forte. Até para se defender das pessoas. Mas... Ah, o nome dela não é Rose, não. Desculpa, o nome dela é Mary. Mary Lambert. Rose é uma protagonista do outro... De um outro grupo de contos que eu estou lendo agora, da Maeve Brina. Do... Do Springs of Afection. Que eu mostrei para vocês na última aula. Esse aqui. É só o título, que é The Rose Garden. Bom, a Mary, ela tem uma loja na frente da casa. Que era cuidada pelo pai, quando ela era criança. E o pai já morreu. Ela está de proprietária e cuidando da loja agora. É outra protagonista que morou com o pai, cuidando do pai. Olha que interessante. Assim como aquelas duas mulheres do conto, as filhas. Bom, o conto se passa quando essa protagonista tem 39 anos. Então, é a mesma faixa etária das outras. Ela ficou viúva. O conto acontece no dia em que ela ficou viúva. E tem alguns flashbacks. Flashbacks. Para a infância da Mary. E para um dia especial. Que ela... É o dia mais esperado do ano por ela. Que é o dia que ela visita o Jardim de Rosas do convento. Que é o único dia que o convento abre para o público visitar o jardim. Faz uma mostra, assim, das rosas na primavera. Então, a gente sabe por esse fragmento aí que ela ficou viúva. Depois de quase 10 anos de casamento. E ela, a Mary, era o suporte da família. Com essa loja. O marido dela, o Dom, tinha ficado doente uns meses atrás, em outubro. Mas ele parecia estar ficando mais forte. No período de Natal, em dezembro. E então, ele morreu nos primeiros dias de fevereiro. Quer dizer, é uma morte um tanto quanto abrupta. Porque se ele regulava a deidade com ela, morreu muito jovem. Aqui é um fragmento do conto que fala do pente. Que eles dividem. A Mary usando a parte dos dentes grossos. Quer dizer, é um pente que, assim como a casa e assim como o corpo dessa protagonista, está quebrado. E ele, que é o cara frágil, usando o lado de dentes fininhos. Essa história de um casal em que a mulher é forte e o homem é o fragilizado. Ou, não necessariamente é o fragilizado. Mas o homem assume o papel que é normalmente atribuído à mulher. E a mulher assume o papel que normalmente é atribuído ao homem. Que é o de prover a família com o trabalho dela na loja. Isso também nos lembra o casal Bloom, do Joyce, no Ulysses. Em que a Molly Bloom é a artista. É a mulher que tem amante. É a mulher que recebe o café na cama. Enquanto o Leopold é o cara que acorda mais cedo para preparar o café da manhã na cama para a esposa. É o que fica sabendo da mulher ter amante. Mas faz vista grossa para manter o casamento. Que eram papéis invertidos do que era normalmente atribuído ao homem e a mulher no início do século XX. A Mary e o Dom estão nessa mesma levada. Bom, o fragmento ali debaixo é um fragmento do conto. Que conta desse dia em que o marido morreu. E a Mary chama o padre, o padre Matthews. Ele está ansioso para ir embora da casa. Ele está sentado ao lado do defunto, ansioso para ir embora. E quer saber se a Mary vai deixar a mulher do lado vir ajudar ela. Lavar o corpo do marido, vestir o corpo. Ajudar ela com tudo, toda essa função. Mas aí ela balança a cabeça violentamente. A Mary está acostumada a fazer tudo sozinha. A vida inteira. Ela teve que se virar sozinha. Ela não tem amigos. Disse que daqui a pouco ela já vai ter que ser forçada a fazer uma exibição de si própria. Em função do velório, né? E do funeral. Então que agora ela quer um tempo só para ela. Para ficar sozinha. Ela é essa personagem ríspida, seca. E esse fragmento do conto nos diz da frieza do ambiente do quarto desse casal. Esse casal que não foi unido por amor. Foi unido por conveniência. Porque o Dom, ele alugava um quarto na casa da Mary. O pai da Mary tinha cômodo sobrando nessa casa. E aí ele alugava. E o Dom era um inquilino. Ele era um inquilino há muitos anos. A Mary já estava acostumada com ele. Ele estava acostumado com a Mary. E na noite em que o pai da Mary morre. Ele vê o corpo do pai dela. E fica muito assustado por ter visto um defunto. E esse susto por medo da morte. Ou por medo do corpo morto. Faz com que ele vá dormir na cama dela. Mas sem nenhum teor sexual. Nenhuma intenção de desenvolvimento de relação. É só porque ele está com medo mesmo. Aí ele acaba buscando conforto. Buscando abrigo na cama dessa mulher que era aleijada. E aí ela propõe a ele quando o dia amanhece. Que ele está acordando ali na cama com ela. Ela propõe que ele voltasse outras noites. Que ele voltasse sempre. Ela gosta da companhia. Mas afinal de contas eles são católicos. E para que um homem e uma mulher católicos. Na Irlanda. Esse conto se passe em Dublin. Durmam na mesma cama. Tem que oficializar. Senão ela vai ficar mal falada. Morando. Sendo solteira. E agora o pai morreu. E ela morando com o homem. E as pessoas vão começar a desconfiar. Que eles estão dormindo juntos. Tem que oficializar. Tem que casar. É só por isso que eles se casam. Esse quarto é tão inóspito e frio. Quanto a relação deles dois. Por exemplo. Não tem uma cadeira. Não tem conforto. Não tem aconchego nesse espaço. É um espaço que nos diz da frieza do ambiente em que a Mary vive. É um quarto que está empoeirado. Tem poucos móveis. Pinturas velhas e desbotadas. Tem um aspecto doente. Que desgostava a Mary. Porque a Mary a gente vai ver logo logo no conto. Apesar de ter essa aparência monstruosa. E de ter essa vida árida de afeto. Porque o pai também não gostava dela. A Mary tem um bom senso para a arte. Porque é belo. E ela é encantada com o jardim de rosas das freiras. O corpo na cama era um fardo que ela mal podia aguentar. Ela sente a cadeira dura. O assento da cadeira é duro. Não é confortável. Não havia descanso no quarto. Quer dizer. O quarto é o espaço da casa que é para descansar. Que é para ser mais confortável. E no caso da Mary. Não era nem um pouco. E aí a gente tem o parágrafo do conto. Que vai nos dizer do corpo dessa protagonista. As pernas dela estavam cansadas. Uma perna era mais curta que a outra. Então ela tinha que caminhar bamboleando. Mancando. Inclinando para o lado. Inclinando para a frente e para o lado. Isso que ela fazia para conseguir caminhar esse movimento. Tinha dado a ela um grande poder na perna. Que era boa. Que era do comprimento adequado. A perna tinha ficado muito forte. Ela se vestia com saias longas. E umas botas pretas. Altas. Com cadarços atados. Bem apertado. De forma que só deixasse os joelhos livres. Aquelas botas com cadarços. Pareciam tão sólidas. E eram tão estúpidas de se olhar. Que é como se os pés dentro. Fossem feitos de madeira. Quer dizer. É uma desumanização dessa protagonista. Parece que ela não é uma pessoa. Um ser humano. Parece que ela é feita de pau. De madeira. Mas aí a frase seguinte diz. Só que os pés dentro das botas. Não são feitos de madeira. Eles sofrem grande dor. Tem muita dor nesses pés. Imagina. Ela manca. Não tinha um sapato adequado. Para essa situação. Do corpo diferenciado. Ela tem dor em todas as partes do corpo. Porque ela tem problema nessa coluna. Lembra que a coluna dela é como a escada da casa. Toda torta. Quer dizer. Essas frases finais. Essas duas frases finais aí do parágrafo. Estão nos dizendo de que. Por baixo da aparência de uma mulher de madeira. Tem um ser humano com sentimento. E não é só isso. É um ser humano que está em dor. Será que ela está em dor? Só porque o sapato é desconfortável? Não é adequado? Vamos ver. Ela era grande. Tinha um nariz fino, né? Estreito. Lábios estreitos. Numa boca muito pequena. Para a largura do seu rosto. Da sua face. Ela estava plenamente consciente de que era feia e estranha. Especialmente vista detrás. Bom, gente. Se ela está plenamente consciente de que ela é feia. Isso de ser feia é uma rotulagem que vem de fora. Vem do externo. O outro a vê como feia. Aqui é uma composição identitária em relação a todos os outros. Ela cresceu sendo vista como a feia, como a estranha, como a manca. Até que se aceitou dessa forma. Então, a dor que a Mary sente não é só das botas duras, desconfortáveis. É também a dor de ser sozinha. É a dor de ser incompreendida. É a dor de ser vista como um monstro. Ela atribuía as pernas, uma de um tamanho, outra de outra, à escada da casa. Porque ela disse que cresceu subindo aquela escada que é toda torta e ainda é twisted. É aquela escada caracol, né? Que vai assim, enrolando. Que as pernas dela cresceram desse jeito. A casa que é formada por duas casas da esquina que foram jogadas uma contra a outra. Quer dizer, as casas não foram arrumadas com capricho, com cuidado, uma colada na outra. Nem o casamento dos pais dela, do qual ela é fruto. Nem a criação dela não foi feita com arranjo, com esmero. O pai cria ela sozinha de qualquer jeito. Ela é criada dentro do berço, até a grande idade ela fica só dentro do berço. E porque o pai tinha que cuidar a loja lá na frente. A escada também era assim, toda fora de sintonia. Alguns degraus eram estreitos e começavam estreitos e iam alargando. Outros começavam largos e iam afunilando. Quer dizer que não era uma escada que dava segurança. É nesse ambiente que a Mary cresce, né? Nessa escada. É uma escada que faz com que as pessoas fiquem atentas cada vez que tem que subir ou descer. Cada vez que as pessoas têm que usar essa escada, as pessoas têm que estar ligadas pra não cair, se quebrar. E é isso que forja a identidade da Mary. Ela tem que estar sempre ligada. Sempre pronta pra se defender dos risos na rua. Sempre pronta pra não cair nessa escada, que é uma cilada. Essa escada é uma cilada. Mas por incrível que pareça, o final do parágrafo ali tá nos dizendo nunca ninguém escorregou nessa escada. Porque a escada força respeito e atenção. E ali as pessoas têm que se manter atentas. Quer dizer, assim como a escada, a Mary, a identidade da Mary, se forja dessa forma. Ela é forjada, torta, sabendo da sua tortuosidade, da sua monstruosidade, né? Pra aquela sociedade. Mas ela obriga com que as pessoas tenham para com ela respeito e atenção. Assim como quem usa aquela escada. Ela, quando criança, passava a hora sentada na escada. Porque o pai passava muito tempo na loja. Depois que ela sai do berço, né? Que ela já tá grande. A vida dela é sentada nessa escada, torta. A mãe morreu no parto. E o pai, quando a Mary nasceu, ele já era um policial aposentado de 60 anos. Quer dizer, a Mary já era filha de alguém com uma idade mais avançada. Então, quer dizer, ela foi uma criança muito... Teve uma infância muito atípica. Ela cresce meio sozinha. E aí, ela cresceu com sobrepeso. Quando ela tinha 20 anos, ela tava muito larga. Diz ali no texto, solid fatness. Uma gordura sólida. Que era como as pessoas provavelmente apontavam pra ela na rua. Sempre uma identidade que é forjada a partir do olhar do outro. E aí, ela desenvolve um hábito. Quando ela tá andando na rua. Que é o hábito de virar o corpo repentinamente. Pra descobrir se tem alguém atrás dela. Apontando e zombando do corpo dela. Mancando. Por quê, pessoal? Por que virar e ver se alguém tinha... Alguém estava atrás dela zombando. Porque a Mary se constituiu tão bruta. Tão fechada e tão monstruosa. Que dava medo. Assim como dava medo subir aquela escada. Dava medo zombar da Mary de frente pra ela. Então, só quem fazia isso era quem ficasse atrás. Ninguém tinha coragem de zombar da Mary de frente. E aí, ela desenvolve esse hábito de estar caminhando na rua. E do nada se virar. Pra ver se tem alguém desrespeitando ela. E aí, ela olhava com raiva pras pessoas. E virava de volta. E aí, o rancor dela podia ser visto no seu rosto. No seu caminhar. Nos seus olhos. Ela é essa pessoa amarga e solitária. E até no tom da sua voz. O rancor pode ser visto. As pessoas achavam que até a voz dela soava. Rouca. Feia. Bom, tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Em relação à composição. É em relação à composição identitária. Dessa personagem. Até agora, o conto nos falou. De como a Mary chega na idade de 39 anos. Dessa forma. Nesse dia em que ela fica viúva. Por que ela é tão solitária? Por que não tem ninguém ali pra ajudar ela? Até o padre que teve que ir. Tá louco pra ir embora daquela casa. Não se sente bem ali. E nem ela própria se sente bem. Então, a gente tá falando aqui. Mais uma vez. Como eu já havia analisado. Lá nas autobiografias do Frank McCord. A gente tá falando de composição identitária. E dentro desse livro. Remapping Exile. De 2006. Que é de dois noruegueses. Que organizam ensaios. Que compõem esse livro. Eles vão falar dessa exclusão social. Que também é uma forma da gente lidar com a questão da identidade na literatura. Porque a identidade se dá muito. Como a gente já havia comentado lá com o Frank McCord. Pela diferença. Pelo estabelecimento de diferença. O Frank se entende, primeiramente. Pela diferença que ele vê entre ele e o irmão. Pelo que ele escuta as vizinhas falando que o irmão é e que ele não é. Ou que ele é parecido com o pai e o irmão não. E pra fazer a análise desse conto. A gente pode usar essas teorias também de identidade. E eu uso também esse capítulo desse livro. Que fala na exclusão social. O Remapping Exile. Esses noruegueses estão falando sobre exílio nesse livro. E falam sobre exílio da Irlanda. Sobre diáspora irlandesa também. Sobre imigração irlanesa. Apesar de serem noruegueses. Falam de imigração europeia no geral. E falam da exclusão social como uma separação. Pela qual as pessoas dividem a sociedade em grupos. De acordo com o que lhes é mais conveniente. Então as pessoas podem dividir esses grupos de acordo com propriedade. Origem étnica. A linguagem. A religião. É usado por grupos hegemônicos. Como partes da estratégia pelas quais eles adquirem privilégios. Os grupos dominantes tomam para si os privilégios. De serem o grupo dominante. E colocam os outros que não se encaixam. Ou que não são aceitos nesse grupo. Como outsiders. Ou seja, como os excluídos. Para ter acesso do que é material social. De recursos materiais sociais e culturais. Além disso. Lá no. Na tese. Quando eu analiso as autobiografias do Frank McCord. Eu usei aqueles outros três livros. Que estão ali embaixo. Entre outras teorias. Que a gente pode lançar a mão. Tem bastante referencial teórico. Se vocês se interessarem também. A pesquisar a identidade. Ou a tomar como chave de leitura. Na leitura de contos e romances. A composição identitária das personagens. Então eu cito ali o Stuart Hall. Com a identidade cultural na pós-modernidade. Que é uma obra basilar. Para quem trabalha com esse conceito. Porque o Stuart Hall vai falar. Talvez pela primeira vez. Vai cunhar o termo. Identidade fragmentada. Que é algo muito comum na pós-modernidade. Já em obras de literatura do final da modernidade. E que casa muito bem na análise. Então de várias obras literárias desse período. Depois uma compilação de Tomás Tadeu da Silva. Que aí tem vários artigos. Que o título é Identidade e Diferença. Pela perspectiva dos estudos culturais. O Stuart Hall também era dos estudos culturais. É uma área de estudo que dá bastante atenção. A isso da composição identitária. E tem um outro livro que eu uso. Que é do Norbert Elias. Que é Os Estabelecidos e os Outsiders. Que é um estudo de caso. De uma comunidade que getifica alguns grupos. Mas é bem interessante. Que serve para a gente deslocar essa análise. Para outros espaços e outras obras. Bom, continuando com mais uns pedacinhos do conto. Esse conto todo ele. É difícil ter uma frase que dá para deixar de fora. Ela era silenciosa, a Mary. Mas é porque ela não tinha ninguém com quem falar. Mas por dentro, na cabeça dela, ela era muito barulhenta. Ela só era silenciosa para os outros. Ela ia sempre na missa cedinho da manhã. Por que será? Que as ruas eram desertas. Menos gente para zombar do caminhar torto dela. Então, ninguém ia ter a chance de ver o seu olhar diferente. De olhar para ela diferente pelas costas. E talvez até rir dela. Ela vivia preocupada que alguém fosse rir dela. E as pessoas riam nela. Ela tinha crescido com isso. A Mary desenvolve também uma aversão pelo riso. Ela não ri para os clientes na loja. Não ri para os filhos. Quando ela vê o marido rindo, ela acha que ele é um idiota. Só um idiota ri no mundo. Porque o mundo é cruel. A Mary tem essa conclusão. Assim, de que o mundo é cruel. Durante o ano todinho, só tinha uma ocasião. Fora do período da missa. Em que a Mary tinha realmente vontade de sair de casa. Ela não gostava de estar na rua. De sair. De ser vista. E esse dia era em junho. No banquete do Sagrado Coração. Quando as freiras da igreja chamada Holy Passion. Que ocupavam um convento no morro. No morro que ficava acima na cidade. Abriam o seu famoso Jardim de Rosas ao público. E aí a gente sabe que a Mary não é nem um pouco monstruosa. Ela é uma pessoa extremamente sensível. Durante todo o ano, as freiras têm o Jardim de Rosas privado para elas. E abrem isso para o público somente um dia. As freiras caminham lá sem perturbação nenhuma, aparentemente. Por esse Jardim de Rosas. Que tem a predominância da cor vermelha. Um vermelho aconchegante. Um vermelho até caloroso. Um vermelho que até deixa um sabor nos lábios. Vermelho com tantas rosas. Vermelho como as paixões, os instrumentos da paixão. Quer dizer, a Mary tem sentimentos. Vermelho como a língua. Vermelho como o coração. Vermelho e escuro. No tempo de verão. E aí, ela tem um pensamento que também é vermelho como a carne das freiras. E nessa carne, onde as freiras são vermelhas e têm sangue correndo, como todo mundo. Como todo mundo tem sangue vermelho. É onde elas temem. Onde elas temem a presença do demônio. Quer dizer, a Mary, ela não só não é um monstro, como ela consegue fazer um exercício que as outras pessoas daquela comunidade, daquela cidade, não fazem. Que é se colocar no lugar dos outros. A Mary se coloca no lugar das freiras e vê que as freiras são de carne e osso, como ela. Como todo mundo. E que naquela carne, que é vermelha, que é vermelha como as rosas, elas têm medo. Medo de quê? De pecar, né? Que é onde o demônio tentaria, né? A tentação. Tentaria essas freiras a entrar lá naquele espaço do convento e fazer toda a balbúrdia. A Mary, nesse capítulo aqui, nesse parágrafo, está dizendo que a Mary gostava, mesmo quando nesse dia do ano que as freiras abriam, não fizesse sol, que fizesse chuva. Na verdade, ela gostava mais ainda, se fizesse chuva nesse dia da visita, porque daí tinha menos gente. Esse espaço guarda um calor especial. É um espaço de aconchego, esse jardim, dentro desses muros do convento. Um espaço de aconchego que a Mary não tem na casa dela. Dessas paredes de pedra. Eu tô lendo e tirando uns fragmentos, assim. Vocês vão lendo junto aí. E aqui, no finalzinho ali daquele fragmento, nos dias, de uma outra planta que cresce também, numa dessas paredes que guarda o jardim de rosas, e que dá uma flor amarela. E que só abre no dia de Natal. Ou perto ali do tempo de Natal. E que a primeira vez que abriu foi uma surpresa até pras freiras. Que naquele espaço que tem o jardim de rosas, teve um paredão tomado dessa flor amarela. Numa bela manhã, elas abrem a porta e veem essa floração amarela. O que será que é essa floração inesperada, até pras freiras que guardam esse jardim, pode nos dizer no conto? A Mary mesmo nunca vê essas flores, porque ela só frequenta um dia, e é em junho. Perto da época de Natal e dezembro, ela nunca vê essa flor amarela. Pode nos dizer de que mesmo para o espaço que era caro para a Mary, que tinha esse jardim fabuloso, ainda existia muito mais beleza, e que estava inacessível para ela. Uma das leituras possíveis é a de que, até mesmo no espaço de conforto para essa personagem, algo é negado. Nem tudo é liberado, nem toda a felicidade do espaço é liberada para a Mary. tem uma floração de uma flor diferente, que ela nunca vai ver e nunca vai ficar sabendo. Ela amava aquele jardim, esperava ansiosamente por esse dia do ano, ia para lá sozinha, não contava dessas visitas para ninguém, não é algo que ela tenha dividido com o pai, com o marido, ela não levava os filhos para compartilhar daquela beleza, era um presente que ela se dava, que ela achava que merecia por toda a crueldade do mundo. E aí ela ficava sentada num banco, sozinha, o dia inteiro, aproveitando aquele jardim de rosas. E para que ninguém sentasse do lado dela, ela abria a saia, de forma a cobrir todo o banco, para ninguém ter a chance de querer se aproximar. O que será que isso nos diz da Mary? Será que ela não queria que ninguém se aproximasse? Ou será que ela tem certeza que ninguém na cidade se aproximaria dela, por ela ter aquele aspecto, que era diferente, que era dado como feio? E aí ela já cobre o banco, como que, dizendo para ela própria, que está cobrindo o banco para que ninguém queira sentar, mas ela está, na verdade, se privando da tristeza, de ter passado o dia inteiro ali, e ninguém ter pedido, com licença, para sentar junto com ela. Pode ser isso? Ela adorava o jardim e queria ir logo cedinho, mas ela tinha um pouquinho de medo de ser a primeira a chegar, quando ainda estava vazio, e daí chamar muita atenção das freiras. A vida dela também era um pouco esse se apagar, se anular. Então ela ia no meio da tarde, ela não ficava o dia inteiro, como eu falei, desculpa, ela ficava o tempo que ela podia, de forma a não ser percebida, quando já estava mais lotado. No entanto, apesar de adorar as rosas, ela não tinha vontade de cultivar rosas, ela mesma, ou ainda de ter um jardim que fosse. Ela gostava, era daquelas rosas vermelhas, daquele jardim secreto, que era perdido para ela, só era possível um dia do ano. Ela era a pessoa que mais amava o jardim. E ainda assim, ela não sabia daquela floração amarela, da forcite, eu não sei que planta é essa, não sei se vocês conhecem, que tinha no paredão do fundo. Ela passava pensando nessa visita anual ao jardim de rosas o ano inteiro, esperando por isso. E era terrível para ela pensar que esse jardim maravilhoso era aberto às freiras e fechado para ela. Não falava com ninguém sobre isso. Esse não era o único segredo da Mary, mas era, sem dúvida nenhuma, o segredo mais feliz dela. Aqui eu separei algumas frases que são do diálogo dela com o Dom, o marido, na noite em que o pai dela morre e que o Dom vai se aconchegar lá na cama dela, por medo do defunto, não por gostar da Rose, da Mary. Ele diz para ela, pede para deitar nos pés da cama porque ele só quer se livrar do frio e ele está com medo de ir sozinho para o quarto dele. é só para se esquentar. E ela, que nunca teve o calor humano, nunca teve a atenção de ninguém, responde, está tudo bem, mas não tente se jogar por cima de mim, colocar o corpo por cima de mim. Ao que ele responde, ó, Deus, eu nunca iria fazer uma coisa dessas. E aí a Mary traz uma informação para o conto que é uma informação até bem perturbadora, que pode ser um indício de uma informação de uma cena de assédio que ela tenha sofrido. Ela dizia, eu não sei, não sei agora, teve um homem que se hospedava aqui em casa antes de você, ele pesava uma tonelada. Quer dizer, como é que a Mary sabe que esse homem pesava uma tonelada? Esse conto se passa numa época que não tinha luz elétrica. As casas eram iluminadas com vela, principalmente luz de vela. Enfim, uma iluminação mais precária. Quando as pessoas se deitam para dormir, essa iluminação cessa, né? A pessoa ou apaga a vela ou desliga ali o candeeiro. Enfim. Então, a gente está falando de casas que ficam no Breu, porque também é cidade menor, não tem as luzes da cidade como a gente tem hoje em dia. E a Mary, com essa informação de que o inquilino anterior pesava uma tonelada, ela está nos dizendo de uma situação muito desrespeitosa em que esse outro inquilino deitava em cima dela. Quer dizer, adentrava o quarto dessa menina sem nunca trocar com ela uma ideia durante o dia ou estabelecer uma... Não era um crush dela, não era alguém que ficasse com ela. Estabelecer uma vontade de iniciar um relacionamento, mas entrava no quarto dela à noite e deitava em cima dela. Isso aconteceu duas noites numa sequência. somente... Exatamente antes dele partir da casa, dele não ser mais o inquilino ali, dele não deixar de alugar o quarto. A primeira noite em que ele veio, ela está contando, estava um Breu. E aí ela pensou por um minuto que esse corpo em cima dela fosse o corpo do pai querendo ficar na cama com ela. E aí então ela entendeu que era do comerciante que alugava o quarto ali. Na noite seguinte ele veio de novo. E de manhã a Mary não diz nada para ele sobre isso e ele não diz nada para ela também sobre isso. Quer dizer, ela é perturbada por essa pessoa de noite, mas parece não se importar e não reclama, não comenta. Nem na hora, nem no dia seguinte, age como se nada tivesse acontecido. E isso nos diz algo dessa personagem que parece que ela se contenta com qualquer migalha de aproximação humana porque ela só recebeu até então na vida risadas, ridicularizando o próprio corpo. Ela é uma pessoa solitária a ponto de se deixar ser abusada sem ver nisso nenhuma estranheza. E aí o Dom, o marido dela, disse que talvez fosse o pai dela o tempo inteiro querendo ir dormir ali. E aí ela disse que não era o pai, era o comerciante com certeza. que ela teria conhecido que ela teria conhecido o pai pelo tecido do pijama dele. E além disso, o pai nunca teve muito interesse nela. Quer dizer, gente, até a ideia de que o pai, de que o marido levanta, de que o pai podia abusar dela, ela acolhe com uma certa naturalidade. tamanha a solidão dessa personagem. Não sei se vocês fazem, vocês que tiveram tempo de ler o conto, se vocês fazem alguma outra leitura dessa situação, desse conto, dessa personagem. Aqui do casamento deles, que eu contei pra vocês, que foi muito mais por pressão social do que por qualquer laço de afeto. Conforme o casamento se desenrola, a convivência se desenrola por conveniência, a Mary começa a querer mandar no marido e tem no marido como se fosse um pet dela, como se fosse mais um dos filhos. E ela quer livrar o marido e os filhos da visão do mundo. Então, ela exige que ele largue o emprego, ela quer que ele fique confinado na cozinha, lá nos fundos, cuidando dos filhos, mas isso tudo é pra salvar o marido e os filhos da visão do mundo cruel. E a Mary sabe que o mundo é cruel, porque tudo que ela recebeu até então foi chacota, risada e abuso, abuso do seu corpo. E esse fragmento do conto diz que tudo que ela queria era cuidar do marido, proteger o marido das pessoas. E aí, no restante desse fragmento, conforme o texto se desenrola, mostra uma Mary que na verdade queria ter braços pra abraçar todo mundo. Quer dizer, é uma personagem que é solitária, que só recebeu do mundo aversão, mas que lá no fundo, além de ser muito sensível e apaixonada por rosas, é uma mulher que queria poder abraçar e cuidar do mundo. Na segunda linha diz ali, ainda na primeira linha, na primeira linha, no finalzinho, diz, ela soube de criança que tudo que ela pedisse ela conseguiria por pena, por causa da sua deformidade nas pernas. Então, ela sempre viu as pessoas só sendo boazinhas com ela por pena. Tudo que ela despertou na humanidade foi pena e risada por chacota. Todo mundo estava meio inclinado a sentir pena dela e isso ela não suportava. Como é que eles poderiam evitar, ela fala? Ela era um objeto de pena. O peso morto do seu corpo que ela sentia a cada passo era visível para todo mundo. Ela às vezes quase tinha que se ajoelhar para conseguir caminhar. Até o cabelo dela era pesado, era denso como um tapete nas costas dela. Ela estava sempre com medo que as pessoas pensassem que ela estava pedindo por algo. Então, ela sempre tentava se esquivar das pessoas tão rápido quanto ela podia antes antes que eles pensassem dela que ela estava esperando por alguma piedade deles. Então, que ela não sorria para as pessoas por medo de ser mal interpretada, de que aquele sorriso era um pedido por alguma coisa, era uma migalha. Mas, de fato, isso era o que ela pensava de si própria. que se ela sorrisse, ela estaria de alguma forma se mostrando fraca e receberia de volta somente ingratidão. Então, ela não tinha nenhuma outra razão para sorrir. E, sendo assim, ela odiava todo mundo e não sorria nunca. E ficava fechada na sua solidão. Mas, ela se sentia forte o suficiente para abraçar toda a cidade. uma centena de homens e mulheres. E ela podia sentir as cabeças desses homens e mulheres dentro das suas mãos. Ela se sentia muito forte. E aí, na imaginação da Mary, ia acontecer um dia que as pessoas iriam lançar os braços para ela, pedindo por um abraço dela, pedindo por essa proteção dessa mulher forte que ela era. Quer dizer, lá no íntimo, essa personagem gostaria de ser aceita. Gostaria de fazer parte do grupo majoritário, daquela sociedade do grupo que a excluía. Ela queria fazer parte do grupo que não era da excluídos. E aí, tem aquela frase ali embaixo, por toda a sua vida, nunca teve uma pessoa que realmente a quisesse. Todo o querer era dela. Triste, né? Indicativo da solidão da Mary. E aí, aqui é o final do conto. A gente já está se encaminhando para o final da aula. do diálogo com o padre, quando o marido morre, ela chama o padre, o padre está ali louco para ir embora. A Mary está indignada, porque ela ainda não tem nada na vida, não tem ninguém. O marido morreu cedo, abruptamente, foi tirado dela. Então, ela está perguntando para o padre o que vai ser dela agora. What about me, father? E aí, o padre pergunta, o que é isso? E ela repete, what about me? O que vai ser de mim, padre? That's all I'm asking you. É tudo que eu estou lhe perguntando. O que vai ser de mim agora? Porque agora ela está mais sozinha do que nunca. E aí, o conto termina com o padre descendo as escadas para ir embora da casa dela, indignado, com a Mary. O padre está pensando assim, veja o desaforo uma mulher que está ali com o marido morto, com dois filhos para criar, querendo saber o que vai ser dela. Quer dizer, o padre acha injusto que uma mulher tenha preocupação sobre o que vai ser da sua vida de mulher sozinha. O padre entende que a mulher tem que viver para a família e nesse conto está contido uma grande crítica da May Vibrina em relação a esse discurso dos padres da igreja de que não vem as mulheres como seres humanos e vem as mulheres como lar. A mulher só tem que prover, só tem que criar os filhos, ver o que vai fazer com o corpo do marido, providenciar o funeral, mas não tem direito a dedicar tempo a se preocupar do que vai ser dela própria. Quer dizer, um pensamento que predominaria na Irlanda num determinado tempo em que o catolicismo era muito rígido e lançava essas questões ou melhor, não lançava essas questões para o corpo feminino. Com esse conto a May Vibrina está nos propondo olhar para a solidão dessas mulheres excluídas, diferentes e solitárias, como são todas as protagonistas dela. As referências dessa aula 4. Tchau, tchau.